A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse buraquinho aqui é pra respirar Ela tá vindo para nós, descer Isso aqui é água do mar mesmo, água salgada É, tem que ser um beijo natural deles É como se fosse água do mar, nós estamos embaixo com a coceira Estamos embaixo com a coceira Da hora, mano Olha os peixões Olha a tua brisa Olha a tua brisa Olha a tua brisa Olha a tua brisa Tá vindo? É Vamos descendo embaixo Agora eu tô lá embaixo Olha Agora eu tô lá embaixo Olha 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 Vai 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 Amém. Amém.